Fala pessoal do Aero, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que é feita a preparação de um avião e um voo de um avião comercial. Eu estou aqui no aeroporto de Viracopes em Campinas e vou acompanhar um voo da Azul até Goiânia. A ideia aqui é mostrar como é que é feita a preparação do avião, então mostrar como é que é feita o abastecimento de combustível, de comida, as bagagens que vão ser embarcadas. E aí eu parto para o voo e vejo ali a visão da tripulação de como é que é feito tudo isso. Uma das coisas que acontece aqui é justamente esse caminhão aqui. Esse caminhão chama QTA. O QTA é um caminhão que abastece o avião de água potável. Isso acontece porque existem aeroportos que a frota da Azul opera que não tem o abastecimento de água. Então todo aeroporto que é disponível esse caminhão, aí sim eles fazem o abastecimento de água. Além do abastecimento de água potável, também tem a retirada dos dejetos, que aí é o QTU. Vou acompanhar esse caminhãozinho chegando daqui a pouquinho. Toda essa parte de abastecimento de água potável, abastecimento de combustível, retirada de dejetos, tem que acontecer num período de 25 minutos. O período que a aeronave fica parada aqui entre um voo e outro são 30 minutos. Porém, além de todos esses processos de abastecimento e retirada do avião, os operadores têm que encostar o finger para os passageiros embarcarem e desembarcarem. Eles têm que colocar a parte do ar-condicionado, a GPU. Isso demora em torno de 5 minutos, essas acoplagens e desacoplagens. Sobra então só 25 minutos para eles fazerem todos esses procedimentos aqui. Por isso que até o vídeo está um pouco corrido, porque eu tenho que acompanhar isso dentro do tempo deles. Eu não posso atrasar o voo. Outro detalhe que dá para ver aqui são as bagagens dos tripulantes. Elas ficam juntas com as bagagens dos passageiros. No caso desse avião, por ele ser menor, elas não vão à borda, essas bagagens maiores. Então elas também ficam aqui despachadas. Agora na saída, todas as bagagens dos passageiros já foram retiradas, mas a dos tripulantes, aí sim eles separaram. Nesse momento entre um voo e outro, o avião está desligado. Não tem nenhum dos motores acionados aqui, nem dos motores embaixo da asa e nem da unidade de potência auxiliar que fica lá na cauda. Então a energia que corre dentro do avião, ela vem para uma unidade de potência de solo, que fica conectada aqui na frente. Para manter o ar-condicionado lá dentro funcionando, existe uma unidade de ar-condicionado externa, que é esse duto amarelo aqui. Então quando você embarca no avião, o ar-condicionado do avião está desligado. O que está mantendo ele refrigerado é esse duto de ar-condicionado externo. Agora acabou de chegar o QTU, que é o caminhão que vai retirar os dejetos do avião. Mas ao mesmo tempo também chegou o Catering. Eles não podem fazer esse trabalho juntos, por conta de higiene, óbvio. Então, primeiro vai encostar o QTU para fazer essa retirada dos dejetos. Depois que isso estiver pronto, aí sim o Catering vai encostar para poder fazer o abastecimento dos alimentos no avião. Então logo aqui já dá para ver o QTU em operação. O operador, ele está retirando ali por aquela tampa e engatando então o que vai retirar os dejetos. É um negócio meio nojento justamente porque a mangueira é transparente. Na mangueira maior, ele retirou os dejetos que ficou acumulado ali num tanque, num reservatório dos lavatórios. E logo do lado, ele está com uma mangueira menor que está abastecendo com água e um produto. Sabe aquele produto azul que é usado na descarga do lavatório? É isso que ele está abastecendo nesse momento. Então cada voo, além dos dejetos serem retirados, esse produto é colocado também para evitar odor, mau cheiro ali dentro do lavatório. Olhando daqui já dá para entender por que o QTU, o recolhimento dos dejetos, não pode ser feito junto com o Catering. Eles ocupariam aqui o mesmo espaço por questões de higiene. Agora que o QTU foi embora, então o caminhão de Catering encostou e vai começar a abastecer o avião com os alimentos que vão ser servidos a bordo. Então é lá em cima, eles abrem aquela portinha lá, que já está conectada com a gala e da cauda, e aí eles vão começar a descarregar os alimentos. Só que funciona assim, esse container vai subir para ficar no nível e poder abastecer. Agora chegou a vez das bagagens serem embarcadas. Mas não só as bagagens, mas também carga. Porém, as cargas vão entrar primeiro, para as bagagens entrarem depois, para que no destino as bagagens possam sair antes e não atrasar os passageiros. No caso desse avião aqui, as cargas e as bagagens não são colocadas dentro de containers, porque o bagageiro já está logo aqui. No caso de aviões maiores, por exemplo, um Airbus A330, aí sim essas bagagens são colocadas dentro de container para serem embarcadas. Apesar de parecer que as bagagens estão soltas, na verdade elas são presas com as redes, como aquela rede que você coloca no porta-mala do seu carro. E o mais interessante que eu percebi, é que desde que o avião chegou, o pessoal de operação ficou dentro do bagageiro aqui, para descarregar as cargas dos passageiros que saíram, e eles ficaram lá dentro, para receber as novas bagagens dos passageiros que chegaram. E está chegando mais bagagem aqui. Então aqui chegam vários carrinhos, não é um só de bagagem, e eles vão retirando as bagagens, colocando uma a uma aqui nesse avião. No caso desse avião, outros aviões que são um pouco mais altos, e você não consegue ter acesso aí por causa da altura, aí você é colocado com um caminhão também. Então aqui ele está retirando as bagagens do caminhão que veio ali, de onde você despachou a sua bagagem, e ele coloca dentro do avião. Se você quiser saber mais como é que funciona esse processo das bagagens chegarem até um caminhãozinho como esse, no caso do aeroporto de Guarulhos tem um vídeo que a gente falou sobre isso. Aqui mais uma etapa do processo de preparação do voo, que é o abastecimento de combustível. Varia um pouco esse processo de aeroporto para aeroporto. Já mostrei lá no aeroporto de Guarulhos, que o combustível vem de dutos que estão no solo, que vem de uma central de tanques. No caso aqui, tem esse caminhão-tanque aqui que vai abastecer o avião. Quem voa em avião pequeno, que a boca do tanque é em cima da asa, no caso de avião comercial, ela é embaixo. Então ele engata aqui essa mangueira e o combustível vem com pressão para abastecer a asa. É como se fosse aquele abastecimento de carro de Fórmula 1, sabe, que ele encaixa ali no pit stop. É a mesma coisa, ele encaixou e ele nem precisa ficar ali. O combustível já está sendo transferido do tanque para a asa do avião. É interessante dizer que esses processos, eles seguem uma determinada ordem, mas essa ordem pode ser trocada. Como a gente viu lá, o QTU veio antes do catering, aqui o catering veio antes do abastecimento. Se o voo demorar um pouco mais para sair, o abastecimento é a última coisa que é feita. Não existe abastecimento na aviação que não tenha esse fio aqui pendurado do caminhão conectando a uma parte metálica da aeronave. Isso aqui é para tirar a eletricidade estática que pode estar carregada no avião. Isso é muito perigoso, deveria ser feito em carro também, mas não acontece. Mas antes de começar o abastecimento, ele puxa esse cabinho que tem um cabo de aço dentro, ele conecta na parte metálica e se tiver qualquer coisa de eletricidade estática, essa eletricidade estática já vai ser descarregada por aqui e aí sim ele pode começar a fazer o abastecimento. Já aconteceu de você estar embarcando na aeronave pelo Finger e aí você vê um pessoal de solo entrando por uma portinha lateral? Esse aqui é o acesso, é por onde eu vou entrar agora. Agora que a gente acompanhou um pouquinho lá de fora como é a preparação desse voo, vamos ver como é a visão dos tripulantes. Vou conversar com o comandante e também acompanhar o voo junto com os comissários. Mas eu acho que esse vídeo está um pouco longo, então para não ficar mais longo, vamos cortar em dois. Esse vídeo vai acabar aqui, então para você saber quando a gente vai postar o próximo vídeo acompanhando o voo, se inscreve no canal e aciona as notificações para saber quando esse vídeo vai ser postado. E do que a gente já fez até agora, se você curtiu, dá o seu like e comenta dizendo o que você achou. Beleza? Valeu e até o próximo!